prepara que agora é hora de mais um vídeo super bacana se a vida fosse respondida com música já pensou ai seria legal ia ser muito da hora né e eu vou desafiar você a fazer esse vídeo chegar a 3 mil likes aí é bom 3 mil likes será que consegue é consegue né consegue dá muito trabalho fazer o roteiro desse vídeo não é muito trabalho muito trabalho então se inscreve no canal e a grande coisa aqui é o meu lugar então pessoal a aula de hoje é sobre os dinossauros já tá ficando chato e aí eu quero saber vocês estão preocupados com a prova você está de brincadeira olá coisa quando que é seu aniversário É hoje, é hoje, é hoje Que legal, então Parabéns, parabéns Tem que ver essa artesaninha? Só por aí Eu tô achando Você olhou direito? Não, não, não acho Ah é? Então tá, mas se eu achar Eu vou jogar bem na sua cara Oi, Gu Oi Tá indo trabalhar, tá bom? Não, não me abandone Alguém me abandone? Alguém ligou pra mim Alô Alô Tô ligando pra saber como você está Tava dor e por isso fez ouvir ligar Até mais, Gu Tá Cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda Então Gustavo, me entrega o trabalho de ciências Não fez? Quando eu olho no espelho Tô gostando do que eu vejo Tô gostando mais e mais e mais e mais De mim Gustavo, você não tá muito convencido, não? Ai, quer saber? Eu vou estudar nada hoje Vou jogar coisa de vermelho Ô Gustavo Oi O que? Nada, mãe Eu estava em paz Quando você chegou Mas, ô Gustavo Oi Que isso? Não, tô jogando Mas, peraí Você não tinha que estar estudando? Eu já estudei agora Eu resolvi Mas, peraí Você já estudou tudo? Sim Tudinho Tudinho? Sim Ah, Gustavo Mas eu não tô mentindo Eu já estudei Eu já estudei os verbos Mas eu tenho certeza Que você tá mentindo pra mim Tá me enganando Virou mulher Tá doidaça O que? Vai estudar agora E Para de falar Blá, blá, blá Ai, mãe Eu já estudei tanto Estudou tudo Mas tudo mesmo? Sim Estudei os verbos Português inteiro É Eu não aguento mais Vem aqui Que agora eu tô mandando Ai Vamos terminar o vídeo Ai Então foi isso Vocês gostaram do vídeo de hoje Você gostaria de responder as coisas com música? Ah Já pensou? Uma vez? Legal Legal, né? Então se você gostou do vídeo de hoje Deixe likes Muitos likes Que a gente fica muito feliz, né? Ótico, claro E se inscreve Não deixa de se inscrever no canal E ativar o sininho Para receber todas as notificações Dos vídeos que a gente faz aqui Sim Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto